Bom pessoal, um problema muito massa, tá? Vê lá, você tem um esquiador, ele parte do ponto A, passa por B, passa por C e quer determinar a medida de S, beleza? Então vê, observa que, pra você determinar a velocidade dele em B, é simples, porque é interessante você achar a velocidade dele em B, porque vai ser justamente essa velocidade que ele vai partir daqui, ó, e fazer esse movimento parabólico. Então é interessante você saber a velocidade de B. Como é que a gente pode determinar isso? Conservação de energia. Então eu posso usar aqui a energia mecânica em A, que é igual a energia mecânica em B, tá? Então verifica as energias que você tem, já que você não tem atrito envolvido, beleza? Ponto 1 é você usar em conservação. Ponto 2, esse ponto aqui é o checkmate. Qual checkmate, ó? Vê só, eu quero calcular S, não é? Então imagina aqui que eu coloco os eixos coordenados aqui, ó pessoal, tá certo? Observa que esse, se você completasse o desenho aqui, ó, com uma parábola, tá? Você iria ter aqui, justamente nesse ponto aqui, coordenadas X e Y, sim ou não? Então você iria ter, ó, que esse comprimento aqui, fazendo 90 graus, é X e esse aqui, se eu completar, ó, tá? É Y negativo, beleza? E eu tenho aqui um triângulo retângulo, vê se não é. Eu não tenho esse triângulo aqui. Então através de 30 graus eu consigo determinar o seno e o cosseno. De 30 graus, consequentemente eu consigo determinar X e Y, né? É, dependendo de S, dependendo do cosseno, já que a hipotenusa desse triângulo vai ser justamente S, tá? E nota, esse ponto aqui, pessoal, ele faz parte da parábola e você consegue obter uma equação horária da parábola, tá? Ou horário em função de S, beleza? Dá uma pausa, tenta obter aí a equação da parábola, observa as coordenadas do ponto, né? Usando aqui as relações trigonométricas. Se você não conseguir, dá uma pausa aí mesmo nesse problema, tá? Tenta resolver. Se você não conseguir, volta pra cá. Bom, pessoal, então de A pra B, eu vou achar com isso aqui a velocidade em B, usando a conservação de energia. Pra isso eu vou considerar aqui, ó, esse nível de referência, tá? Então daqui pra baixo, vou considerar o zero da gente aqui, tá? É, você pode perguntar aí a energia potencial aqui. Ela existe, né? Mas você vai verificar aí, se você fizer as continhas, que é quase nada essa diferença, tá? Se a gente considerar esse nível aqui. Então a gente teria essa energia cinética potencial e aqui, quer dizer, aqui a gente teria energia potencial e aqui a gente teria só energia cinética, considerando esse nível aqui, beleza? Então com isso, a gente tem, né, que inicialmente eu tenho mg vezes h, que é essa altura aqui de A, no caso vai ser 15, é igual a essa energia cinética no ponto B, tá? Que é m, velocidade ao quadrado, dividido por 2, onde essa velocidade é justamente a velocidade de B. Simplificando a massa, a gente tem que a velocidade de B vai ser igual a 2gh da raiz quadrada, tá? Agora substituindo os dados, essa altura aqui é a altura de A, com relação ao nível de referência, vou ter 2 vezes 9,8 vezes 15 da raiz quadrada, beleza? Então a gente consegue deduzir a velocidade de B, opa, 9,81, né, que vai nos dar aproximadamente 17,16 metros por segundo. Então isso aqui não é a parte difícil não, isso aqui é simples, vamos para a parte difícil agora. Bom, vamos colocar aqui os eixos, pessoal, só que eu vou colocar o eixo aqui agora, ó. Tá certo? Coloquei os eixos, então abaixo do eixo aqui, do eixo X, você considera 0, beleza? E aí você observa o seguinte, ó, se eu continuasse aqui a fazer o desenho dessa parábola, a gente iria ter um ponto aqui, ó, que é o ponto S, que ele vai ter aqui coordenadas X e Y, sim ou não, tá? E veja que essa coordenada X aqui, a gente pode determinar um triângulo retângulo, e através de 30 graus determinar qual vai ser a sua posição aqui, tanto para X quanto para Y, tá certo? Então, ó, conseguimos observar esse triângulo onde o seno vai nos dar Y e o cosseno vai nos dar X em termos de S, tá? Então, daqui a gente tem que X vai ser igual a S vezes o cosseno de 30 e Y vai ser igual a S vezes o seno de 30. Só que como está na parte negativa, o Y vai ser, na verdade, menos S vezes o seno de 30, já que S é uma medida, né, e é positiva, tá? Então, guarda essa informação. Então, eu vou colocar aqui o cosseno de 30, aproximadamente, 0,87 e aqui menos 0,5S, beleza? Bom, então você vê que esse ponto, ele faz parte da sua parábola, tá? Ele faz parte aqui da sua parábola. Então, vamos tentar obter a equação dessa parábola e depois substituir, ó, o Y nela, beleza? Então, vê como é que seria Y igual a Y zero mais V zero Y vezes T menos 1 meio de G T ao quadrado, tá? Velocidade inicial, conseguimos, né, já que a gente tem o módulo da velocidade B. Posição inicial, também conseguimos, gravidade, também conseguimos, beleza? Então, a gente vai substituir esse Y aqui e vamos ficar com a equação em função de T e em função de S. Aí, vamos ver como é que a gente faz. Então, vamos lá. Aqui, vamos ficar com menos 0,5S, que é igual a Y zero com a nossa posição inicial aqui, pessoal. 4,5, né? 4,5 mais V0Y. V. Se VB é 17,6, a velocidade inicial em Y vai ser 17,16 vezes o nosso seno de 30, correto? Então, a velocidade inicial em Y vai ser 8,58, tá? Então, vou colocar ela aqui e multiplicar por T. Menos a gravidade dividido por 2, ou seja, 4,905 vezes o quadrado de T, beleza? Então, agora eu vou arrumar isso aqui e apagar essa equação de cima. Então, veja que, de fato, essa função aqui, essa função, essa equação, ela depende de S e depende de T, correto? Se a gente conseguir eliminar uma dessas variáveis, já facilita o problema. Então, veja que a informação que eu não usei foi essa componente X, concorda? Vamos usá-la agora, né? Então, veja só. Eu sei que em X o movimento é uniforme, tá? E o que é que eu sei a respeito disso? Que X é igual a X zero mais VX vezes T. Aí, vê. Posição inicial aqui é zero. Esse meu X, que é onde eu vou estar no instante que eu quero, é esse X aqui, ó, pessoal, que a gente já obteve ele aqui. Então, aqui eu vou colocar 0,87S. A velocidade em X é só eu pegar isso aqui e multiplicar pelo cosseno, tá? Então, vai ficar 17,16 vezes o cosseno de 30 vezes T. Ora, o que é que a gente tem aqui? A gente tem algo dependendo de S e de T, só que eu posso isolar, correto? Então, colocar aqui, cosseno de 30, né, igual a 0,87. Vamos ficar 17,16 vezes 0,87 vezes T. Beleza? E aí, T isolando vai ser 0,87 vezes S dividido por 17,16 vezes 0,87, tá? Bom, aqui simplifica 0,87, divide 1 por 17,16 e vamos chegar em aproximadamente 0,05827 segundos, tá? O que é que isso representa? É um instante de queda aqui, digamos, até esse ponto. Bom, pessoal, agora... Segundos não, né? Acabei confundindo. 0,05827S, tá? Então, veja que você relacionou T com S. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar T, que é 0,05827, substituir aqui, ó. E aí, a gente consegue ir aqui também, né? E aí, a gente consegue finalizar a questão, porque vamos ficar com a equação quadrática, tá? Vamos ver só, então, substituindo, vamos ficar. Menos 0,5 vezes 0,0. Opa! Menos 0,5S é igual a 4,5 mais 8,58 vezes 0,05827, tá? Menos 4,905 vezes o quadrado 0,05827, beleza? Então, arrumando aqui, elevando ao quadrado, multiplicando, né? Multiplicando esses dois, somando tudo, vamos ficar com o seguinte, ó. Ficaremos com essa equação do segundo grau, beleza? E aí, para a gente achar S, finalmente, a gente usa aqui a fórmula de Bhaskara, outro método que você conhecer. E usando a fórmula de Bhaskara, vamos chegar nessas duas alternativas, só que você elimina essa, já que não existe cumprimento negativo, né? Para a gente aqui. E ficamos, então, que essa é igual a 64,26, ou seja, letra A, tá? Uma questão difícil, não é fácil a gente ter essa visualização, essa intuição aqui. Mas, agora, visto uma vez, guarde essa questão, né? Para você rever ela futuramente, beleza? E aí, vamos lá.